Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, nesse vídeo eu trago para vocês o novo MMORPG chegando para PC e Mobile chamado Dracanthus. O jogo está sendo desenvolvido por uma desenvolvedora brasileira e ele vem com sistemas em pixel art. É um jogo bem interessante que foi revelado há pouquíssimo tempo no vídeo de hoje. Eu vou contar tudo sobre esse jogo para vocês, trazer todas as informações dadas pelos desenvolvedores e tudo o que nós temos do jogo até o momento. E também vou comentar um pouquinho sobre o jogo. Nós temos um trailer de gameplay que foi inclusive revelado diretamente pelo desenvolvedor como forma de anúncio do jogo. Ele já está inclusive em pré-registro na Steam, ainda não chegou na Google Play e tal, mas a gente vai ficar de olho para em breve trazer mais informações do jogo para vocês. Mas falando um pouquinho desse trailer que inclusive vocês já estão vendo de fundo, Dracanthus é um jogo que promete muito, muito mesmo. Ele é um MMORPG em pixel art que segundo os desenvolvedores se torna algo agradável, que muitas pessoas curtem e eu sou um que curto. E também torna mais fácil o trabalho de agregar tudo o que eles querem dentro desse jogo. Segundo os desenvolvedores, inclusive eles estão bem entusiasmados. Eles querem realmente implementar muitos, mas muitas coisas dentro do jogo para poder tornar o jogo realmente uma experiência única para cada um. E pelo que nós pudermos perceber, nós teremos aqui um jogo muito bem feito, pixel art, com as paletas de cores bem nítidas, dando aquele tom meio nostálgico também, mas sem perder a essência da tecnologia atual. Então você vai se sentir também com algo moderno na mão, apesar de ele ter inspirações mais nostálgicas. E é um jogo que vai ter em vários mapas, como vocês perceberam. Nós teremos mapas de dia, mapa de noite, mapas em florestas, mapas em outros locais, em locais mais urbanos, com mais de 20 personagens. Isso é bem legal também. Sem falar nos modos multiplayer tradicionais, o PVP, o PVE e segundo os desenvolvedores, o seu modo PVP principalmente, que é o modo que a galera reclama muito. Terá sistemas aí para tentar mantê-lo bem justo, tá? E que possa realmente estar bem equilibrado, em que não haja essa discrepância para nenhum lado. Eles prometeram ter um PVP bem justo e que certas coisas fiquem isentos para que não misturem com o PVE. E a ideia principal é justamente que você jogue com outros amigos. O jogo vai haver diversas e diversas dungeons também. E dungeons que, digamos, elas são meio que feitas de formas procedural, aquela que você lança, você joga agora, que a pouco vem outra, mas é bem diferente daquela. Então, se você acaba não enfrentando, participando da mesma dungeon, por esse motivo, né? Algo procedural que vai sendo criado na hora ali para você, conforme o tempo que você vai estar jogando. Mas vão ter muitas dungeons que você vai poder fazer sozinho ou vai fazer com um amigo também. E também, conforme você avança de leve, você sobe o nível do seu personagem, você vai encontrando novos itens, itens raros, itens lendários. Vai ter muito o que você explorar, muito o que você coletar dentro do jogo. Então, tem muitos recursos que você vai estar encontrando dentro do jogo para fazer essa melhora do personagem, para fazer evolução dos seus equipamentos. É um jogo que vai ser bem completo em relação a equipamentos, a personagens e a mais de 20 personagens que você vai poder escolher. Então, assim, vai ter uma variação muito grande, personagens com elementos diferentes, com habilidades diferentes. É lógico que a gameplay e a jogabilidade do jogo, a gente ainda vai precisar esperar novas informações mais concretas e também uma gameplay ou algo que mostre mais de fato como será. Mas eu fiquei bem empolgado com o anúncio desse jogo. Inclusive, os desenvolvedores deram a nota e bem empolgados, falando que estão realmente bem animados no trabalho do jogo. Eu vou até ler para vocês aqui a nota deixada pelo desenvolvedor sobre o entusiasmo deles pelo jogo deles. Lembrando que a desenvolvedora do jogo é a Widgen, eu acho. Ela é estreante no mundo dos jogos, então estão caprichando já para manter uma boa impressão. Então, vamos ler lá o que o desenvolvedor falou, inclusive, num evento de games recente aí. Inspirado pelos RPGs clássicos, na mais oferecendo um tipo de experiência moderna, envolvente e conectada que os jogadores atuais esperam. Dracanthus é um projeto do qual estamos incrivelmente orgulhosos e ansiosos para que os fãs de RPG e pixel art possam jogar. Diz Igor Antunes, que é o Lead Games, desenvolvedor da Widgen. Somos uma equipe apaixonada pela criação de jogos online, com o objetivo de fornecer uma experiência imersiva e gratificante aos nossos jogadores. Os nossos jogadores do Discord estão crescendo cada vez mais e estamos animados para compartilhar mais novidades sobre Dracanthus para a nossa comunidade. Dracanthus, como eu expliquei para vocês, ainda não possui uma data de lançamento. Segundo os mesmos desenvolvedores, ele só chega em 2024, mas também não tem uma data prevista. Chute aqui que ele fique para metade do ano, para lá, quem sabe, mas a chance de ganharmos uma beta no início do ano, quem sabe janeiro, fevereiro, março, é grande, mas não é confirmada. Mas é grande a possibilidade de ganharmos uma beta ou, no mais otimista dos pensamentos, ainda em 2023. Mas vamos aguardar mais informações, mais novidades do jogo. Fiquem também por dentro, nas redes sociais do game e vamos acompanhando mais as informações e a proposta e tudo o que eles querem fazer. E a forma como a empresa está trabalhando dentro do jogo, trazendo pessoas dedicadas para montar a equipe de desenvolvimento, que não é uma única pessoa ou duas, mas são equipes que são boas em determinados pontos. Então, tentando juntar, juntar uma equipe boa, que estão trabalhando bem. E a ideia, o contexto do jogo, ela é muito interessante, aliada ao pixel art bem interessante. Então, nós podemos ter aqui um belíssimo MMORPG leve, que vai rodar em muitos aparelhos, e que teremos muitos conteúdos totalmente online, para você jogar com seus amigos, explorar com seus amigos, fazer várias missões cooperativas, sem perder. E para quem curte o PVP, aquele desafio de multiplayer ali, um contra um, e elementos de exploração para quem curte, muitos equipamentos. Então, Dracanthus é um jogo que promete muito mesmo, e realmente eu vou ficar por dentro de mais informações, e a gente vai trazer mais coisas interessantes desse jogo, e estar mantendo vocês atualizados sobre esse novo MMORPG brasileiro, chegando aí para PC e mobile, beleza? Espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, fui galera!